Então pra começar essa receita, na panela acrescente, uma caixa de leite condensado, em seguida vou acrescentar 3 colheres de sopa de amido de milho e junto uma xícara de leite em pó. Vou misturar tudo aqui esses ingredientes pra eles dissolverem no meu leite condensado, tá? Lembrando que essa parte, o meu fogo está desligado. E prontinho, pessoal. Misturei tudo muito bem. Olha só como ficou aqui, tá vendo, nosso creme. É mais fácil você fazer esse processo no começo pra não dificultar na hora de engrossar o creme e não criar aqueles gruminhos, tá bom? Em seguida acrescente uma caixa de creme de leite e junto com esse creme de leite vamos acrescentar o nosso leite. Aqui eu tô utilizando 600ml. Agora sim vou ligar o fogo. E com o fogo ligado vamos ficar mexendo esses ingredientes até engrossar. E enquanto eu vou misturando, eu já aproveito e deixo nos comentários qual a cidade que você me assiste, que eu gosto muito de saber até os meus vídeos estão alcançando. Comente, deixe algum emoji, tá bom? É importante a vocês interagirem bastante, que vocês comentando ajudam bastante também, tá? Se inscrevam e ativem o sininho de notificações pra não ficar por fora de nenhuma novidade. Prontinho, o meu creme já engrossou. Deixa eu desligar aqui o fogo. E olha só, gente, a consistência que ele ficou, tá vendo? Depois que esfriar ele vai ficar mais firme, mais cremoso ainda. Agora vamos transferir esse creme para a travessa. Lembrando pra vocês que depois que ele engrossou, eu deixei por mais um minutinho pra poder cozinhar bem o nosso amido de milho, certo? Então eu já peguei aqui a minha travessa, é só despejar o nosso creme aqui dentro. Vou aproveitar que o meu creme ainda está quente. Aqui eu tenho 150 gramas de chocolate meio amargo, vou despejar aqui por cima desse creme, certo? Aí eu venho com uma colher e vou fazendo dessa forma aqui, ó, esses movimentos pra dar aquela efeito rajada, sabe? No nosso creme, tá? Não vou misturar por completo, é só pra ficar aquele efeito bonito mesmo, de rajado, tá? Dessa forma aqui, ó. Tem que fazer assim com o creme ainda quente, certo? Prontinho, pessoal. Olha só que lindo que fica. Agora vamos levar a geladeira, vai firmar mais e vai ficar mais cremoso, como eu falei pra vocês. E depois eu volto com o resultado final. E receitinha pronta, pessoal. Agora é só tirar aquele pedaço, mostrar pra vocês de pertinho como ficou essa receitinha maravilhosa. Aproveita e deixar a notinha de 0 a 10. Um mega beijo, Deus que abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!